Os piores crimes são expressão de culto a Deus, são os piores. São aqueles que oferecem sacrifício de gente ou imolação de pessoas, mesmo que as chamemos de pagãs e de falsificadoras, mas, em nome de Deus, se as mata. Em nome de Deus. Os piores crimes sempre foram aqueles praticados em nome de Deus. E quanto mais em nome de um Deus que traga alguma semelhança com o Deus revelado em Cristo Jesus, se tiver alguma mancha da bondade dele, o engano cresce nas mentiras besuntadas de verdade. Obrigado. Obrigado.